Boa noite a todos que são inscritos e aqueles que vão se inscrever. Infelizmente eu fui assaltado na segunda-feira. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Que eu perdoo as pessoas que me assaltou. Eu estou na igreja, metodista renovada, vai fazer um ano. E toda quarta-feira tem uma célula. O que é célula? Estudo bíblico, certo? Em cada quarta-feira, em cada casa de irmãos, nós temos uma célula. E nessa célula nós iniciamos sobre a história da Bíblia. Tem pessoas que têm algumas dúvidas. Ali na célula nós tiramos as dúvidas entre nossos irmãos e irmãs. E nisso teve... estou resumindo tudo, né? E nisso teve a oração final. Aí eu pedi para orar pela vida dos dois rapazes e da moça que me assaltou. E nós oramos, graças a Deus. Por que? Por que eu pedi para orar? Para não ter esse rancor, essa mágoa no coração. Né? Ter sempre um amor e um carinho. Né? Pelo próximo. Né? Para não ter esse ódio. Levar esse ódio para o resto da vida. Então, nós temos que amar o próximo, os nossos companheiros, né? Apesar de que aconteceu. Infelizmente aconteceu. E é isso. Que nós estamos faltando isso nesse mundo. Amar o próximo. Só porque ele fez isso que você não deve odiar. Não. Você tem que amar o próximo. Então, eu perdoo. Se um dia eu ver eles na rua, né? Eles pedirem perdão, eu perdoo. Então, Deus em primeiro lugar. Deus na nossa vida em primeiro lugar. Sem Deus nós não somos nada. Beleza? Um abraço a todos aí. Obrigado por tudo aí.